A Barada Diz Que Tem A Barada Diz Que Tem O Sapato De Veludo E Tira Da Barada O Pé Bela É Peludo O Pé Bela É Peludo O Pé Bela É Peludo A Barada Diz Que Tem O Andar De Bailarina E Tira Da Barada Ela Tem A Perna Fina Ela Tem A Perna Fina Ela Tem A Perna Fina A Barada Diz Que Tem Uma Cama De Marcim E Tira Da Barada Ela Tem A De Capim Ela Tem A De Capim Ela Tem A De Capim A Barada Diz Que Tem O Pé Bela Tem Gostosura E Tira Da Barada Ela Tem A De Capim 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 A Barada Diz Que Tem Uma Néu De Formatura É Mentira Da Barada Ela Tem A De Capim A Barada Diz Que Tem Um perfume muito bom, é mentira da barata, ela usa de tefão Ah, 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 oh, 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 ela usa de tefão Ah, 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 oh, oh, ela usa de tefão Agora vamos ver que era com a barata e as crianças